No Jornal Univale de hoje, o mutirão agiliza processos de vítimas de acidentes no trânsito. Convênio amplia a chance de qualificação para o mercado de trabalho. E uma reportagem especial conta a história de jovens que decidiram seguir a mesma profissão dos pais. O Jornal Univale está no ar. Olá, os interessados em se preparar para o exame da ordem. E concursos públicos podem contar com mais um incentivo. Alunos, egressos e funcionários da Univale recebem 30% de desconto nos cursos preparatórios oferecidos pela LFG. Os interessados devem entrar em contato através do telefone 3271-8096. O seguro obrigatório do DPVAT, pago anualmente pelos proprietários de veículos, garante indenização em caso de acidente no trânsito. Mas nem sempre é fácil receber o benefício. O mutirão realizado pelo Sejus garantiu a resolução de 97 processos. Acidente de trânsito é uma expressão que Misael não quer ouvir tão cedo. De um ano para cá, o vendedor foi vítima de dois. O primeiro, em junho do ano passado, quando caiu de moto. Já o segundo acidente ainda reserva marcas dolorosas. Braço quebrado, cicatrizes nas pernas, resultados de uma nova queda. Sem indenização do acidente ocorrido há quase um ano, o jeito é correr atrás dos direitos. Estava indo da minha cidade a outra cidade, chamada Nova Belém. Acabei acidentando, tombo mais ou menos uns 100, 120 por hora. A corrente da moto soltou, vim acidentar a moto, deu perca total. Com Marcos, a situação foi mais grave. Há dois anos, um acidente limitou o movimento dos ombros. Fiquei na faixa de um ano, mais ou menos, sem se movimentar com o braço. Foi três meses só para usar a tipóia, esses negócios, né? E um ano para recuperar mais alguém, até hoje nascendo dor ainda do braço ainda. O motorista também teve de correr atrás do seguro. Mas nem todo mundo conhece os direitos à indenização. Basta uma parada no trânsito para perceber que o DPVAT ainda é uma incógnita para boa parte dos motoristas. Você conhece os seus direitos em relação ao DPVAT? Conheço. O que você sabe a respeito? A respeito do seguro, no caso de um acidente. Os direitos que você tem no caso de um acidente, né? Se você provocar o acidente, se você também sofrer um acidente, né? Algumas coisas, mas detalhadamente, não. Não sei. Sim. O que você sabe a respeito? Ah, em caso de acidente, a justiça é grátis. Eu não preciso de advogado, eu posso recorrer sozinho. Atualmente, em Governador Valadares, há cerca de mil processos abertos por vítimas de acidentes no trânsito que não receberam indenização. São pessoas que têm o direito a receber até 13.500 reais através do seguro obrigatório. Para diminuir essa demanda, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania realizou um verdadeiro mutirão. O seguro é obtido em três circunstâncias. Morte, invalidez permanente e em casos de acidentes que geraram despesas médico-hospitalares. O primeiro encontro realizado pelo Sejus, exclusivo para os casos envolvendo a indenização do DPVAT, gerou até fila para atendimento. O centro, localizado no Campus 2 da Univale, recebeu cerca de 80 conciliadores e cinco peritos. Foram mais de 500 audiências realizadas ao longo de quatro dias. Nós temos uma equipe de mais de 50 conciliadores nos quatro dias trabalhando para tentar pacificar esses conflitos. É muito importante que a pessoa esteja chegando, comparecendo, já realizando a perícia e submetendo a audiência imediata para a concretização do acordo. Qual a vantagem que tem? Feito o acordo, homologa-se com 30 dias e a pessoa recebe. Não havendo um acordo, nós já temos, o Poder Judicial já tem uma perícia, constatando se tem lesão ou se não tem lesão. A seguir, parceria oferece assistência médica com descontos. E a história de jovens que decidiram seguir a mesma profissão dos pais é daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto A Univale é parceira do Assistencial GV Clínicas. O plano oferece desconto de até 50% em assistência médica, odontológica e serviços complementares. O telefone de contato é o 3271-1898. Há mais de quatro décadas, a Univale prepara profissionais para o mercado de trabalho. E a tradição tem passado de pai para filho. A nossa reportagem conta a história de jovens que decidiram seguir a mesma profissão dos pais. Cálculos mágicos. Foram por causa deles que Vítor se apaixonou pela engenharia. Desde que era bem pequeno, ele gostava de acompanhar o pai em tudo. Nas obras, em meios aos projetos e até nas conversas com colegas de profissão. Além do sobrenome, o filho herdou do pai o gosto pela engenharia. Eu tinha um livro muito ilustrativo sobre o processo de criação da estrada. Desde a preparação do terreno até a pavimentação final com iluminação e tudo mais. E também me levava sempre aqui no escritório, questão de trabalho. Sempre havia comentários, tudo de uma coisa ou outra. Então, sempre foi uma coisa muito branda. E a decisão também, fora o interesse pessoal meu pelo ramo, também houve essa grande influência por parte, principalmente dele. Acompanhar os passos do filho é um orgulho para Rosalvo. Lá se vão 34 anos desde que se formou na Univale. O diploma na parede do escritório já era importante, mas ganhou um novo significado. Hoje serve de estímulo para Vítor alcançar o sonho profissional. Os conselhos de quem já passou pela experiência da universidade ajudam na caminhada do filho. Ele está hoje dentro da faculdade e eu achei por bem. ele estudar aqui e formar aqui, porque foi uma escola que me deu a oportunidade de estudar e de formar aqui. E eu achei muito interessante essa oportunidade também para ele. Quem nunca ouviu esse bordão? Filho de peixe e peixinho é genética ou influência? Ainda não se sabe ao certo porque alguns filhos escolhem seguir a profissão dos pais. Mas os fatores que pesam nessa decisão são a estabilidade e a admiração. Seguir o ofício do pai era uma vontade que Sara também alimentava desde pequena. Os projetos cheios de traços precisos, quase milimétricos, fizeram a estudante se apaixonar pela arquitetura. A relação dela com a profissão tem laços familiares. O pai é professor e teve papel essencial em sua formação. Desde criança, assim, já ficava olhando, tentando entender os projetos e achava muito bonito. Queria sempre desenhar a casa e os meus desenhos de escola. E depois também, quando eu vi o que era arquitetura, obra, ver no papel e ver o pronto também, isso me encantava. As pessoas acham que devem escolher aquilo que melhor vai se satisfazer profissionalmente. Então, ela decidiu, uma vez que ela decidiu, apoiei. E ela fez o vestibular e alcançou o êxito, passou até mais de uma universidade e tal, e optou por fazer aqui mesmo na Universidade, em Governador Valadares, na Univale. E ela se disse satisfeita com a profissão que escolheu. O Jornal Univale desta sexta-feira termina aqui. Até segunda. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri